No Mineirão Atlético e Paysandu de Belém, aos 34 minutos, Edson aproveita a confusão na área atleticana e marca 1 a 0 Paysandu. No início do segundo tempo, pressão mineira na área paraense e o garoto Reinaldo iguala o marcador 1 a 1. E é no lançamento de Oberdã que o Paysandu faz o segundo Marcos 2 a 1. É a tarde, é paraense, o lateral Dutra cruza, Zer Roberto liquida a fatura, acompanhe. E leva o Paysandu à liderança isolada do grupo B, final Atlético 1, Paysandu 3...